Rick, pelo amor de Deus, me empresta um desodorante rápido, urgente, que eu tô aqui, ó, o meu tá pra vencer. Você já tá vencida há muito tempo, porque quando você passou daquela árvore ali, eu já tava sentindo sua murrinha, palhaça. Pelo amor de Deus, Rick, me empresta, eu já gastei meu dinheiro com tudo, é cerveja energética, tem remédio pra herpes, me dá um... É porque você, minha, pra tirar o seu CC não é nada disso, você tem que botar água a raiz. Você é o seguinte, você bota uma bacia de água sanitária, pula, sai da bacia, não, não, não. Não, não é. Não pode ser que a toalha, é gaste, gaste e vai deixando, entendeu? Eu até faria, Rick, eu só não faço, se eu tomar um banho, vai me dar aquela moleza, eu vou cair na cama, eu não posso cair na cama, porque eu tô cheia de bloco aí, vou ainda andar um no outro, bloco no bloco. Pois é, mas a pior disposição, já rodei 27 blocos, tô com disposição pra mais 27, pode vir. Eu também, tô com pico pra pegar mais 33, digo, blocos. Ah, tá. É, não, vou pegar mais 50, embora que a gente tenha um bloco agora, Jonathan, não pede, mas não cheira. Ah, mas o seu bloco cede e cheira. É, o bloco cede e cheira. É, é meu bloco, então vou pro meu bloco. Vamos, vamos, só suar agora, vamos embora então. Vamos pro meu bloco. Olha o chup-chup, olha o chup-chup. O que que é chup-chup, ridícula? Sacolé de caipirinha. Ué, da onde você tirou isso? Tá vendendo isso aonde, palhaça? Não, é só pretexto pra bater carteira, carnaval cheio de gringo. Aí, ó. E conseguiu quanto? Conseguiu um monte de dinheiro aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Cadê? Anda logo. 5, 6, 7, 8, 9 reais. 9 reais, não dá nem dinheiro da passagem. Você vai vender esse chup-chup e volta a pé? Sem dinheiro, endividada? Não queria nem ir pra esse bloco. Eu queria estar lá na Sapucaí, vendo os famosos, dando em cima deles, perdendo a noção. Mas sem noção você já é. E é exatamente por isso que você não vai parar na Sapucaí nunca. Você sabe disso, né? Se você estivesse batendo carteira comigo, a gente já estava com dinheiro lá na Sapucaí. Mas eu tenho uma coisa que você não tem, que é caráter. Eu não bato carteira, meu amor. Ah, não, seu Lupércio? É, seu Lupércio é outra... Eu não tô a fim de discutir com você. Seu Lupércio é outra coisa. Ai, o que que é isso? Seu Lupércio? Que cara feia é essa, seu Lupércio? Não é a cara dele sempre foi assim? O que que foi, Violeta? Deixa ele quietinho, seu Lupércio. Inclusive, a gente poderia aproveitar esse carnaval agora pra poder disfarçar sua fúcia, hein? O que que você acha? Me deixa, Rick. Eu tô arrasado. Acabei de descobrir que eu não posso mais brincar no meu bloco de carnaval. O que que aconteceu, seu Lupércio? Velha guarda, impôs limite de idade. Seu Lupércio não é velha guarda. Seu Lupércio é morta guarda, guarda falecida. Estou falando do meu bloco que eu fundei com os meus amigos e que agora não existe mais. Que a prefeitura suspendeu, seu Lupércio? Não, é que meus amigos morreram. Só sobrou eu. Ai, Richa. Agora me deu até uma dozinha do seu Lupércio. Esse é o problema do senhor ser eterno, seu Lupércio. A pessoa atravessa geração a geração e aí acontece isso com você. Você tá muito apegada aqui à terra. Sabe, Rick, a única coisa que eu gostaria nesse momento era de refazer o meu bloco. Seu Lupércio, vamos levantar essa cabeça? Que o senhor não tá sozinho? Não tá sozinho nem nessa vila, nem nesse carnaval? Você, seu Lupércio, você vai ter esse bloco sim, meu amigo. Vocês ressuscitaram os meus amigos? Não, bobo. Nós somos os seus novos amigos, amigão. Nós somos os meus amigos que vão levar você pro seu bloco de carnaval. Seu Lupércio, a gente ajuda você a fundar um bloco aqui. Agora é a hora, meu amigo. Hein, meu grande amigo? Mas o que vocês sabem sobre bloco de rua? Isso é que é difícil conversar com você. Aí é que dá pena de você. Eu fico toda arrepiada aqui, ó. Claro que a gente faz. Fala, fala, Lupércio. Seu Lupércio, eu a vida toda ajudei Joãozinho 30, desde a época que ele era Joãozinho 20. Eu fiz samba, comprei sambas, sambas incríveis de carnaval. Sabe aquele samba Lelê tá doente? Tá com a cabeça quebrada? Não, foi você que compôs? Não, mas fui eu que quebrei a cabeça de Lelê. Foi ela que ficou porrada em Lelê. Essa ideia começou a me reanimar, a minha paixão pelo carnaval. Quanto é que isso vai custar? Senta aqui na nossa tesouraria. Vem cá. Olha só, a gente vai precisar de 100 pro confete. 100 pro confete. 100 pra... Pra quê? Cuica. 100 pra cuica. 100 pra cuica. 100 pra... Que mais? Pro repique. 100 pro repique. 100 pro repique. 100 pro repique, a gente vai precisar de 100 pra se vier um pivete. A gente dá até 100 pra dar pro pivete. O pivete chegou, tentando a gente vai dar 100 pro pivete. 100 pro gelo, 100 pra cerveja. 100 pro gelo, 100 pra cerveja. 100 pro loló. 100 pro loló. Não, mas você nunca decolou lololó, não. Ei, loló. Eu, hein, 100 pro loló. Quer saber de uma coisa? Tá aqui o dinheiro. Me dá dinheiro. Olha, pode gastar o que vocês quiserem. Agora, eu quero carnaval à minha altura. Que seja o melhor carnaval de toda a minha vida. Vai, 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 vai. Violeta. Cara, eu não tô nem acreditando. Foi a vez que eu mais consegui ganhar dinheiro fácil. O seu no pérsio, cara. Fácil mesmo. A gente tá sem o cartão de crédito. Sabe o que a gente vai fazer? O quê? Deixa eu falar. A gente vai fazer qualquer merdinha aqui. Qualquer carnaval, vai pegar esse dinheiro e vai pra avenida. Pra poteose. Vamos! Aaaaaaah! Vem, amor. Vem, que hoje é carnaval. Vem, amor. Vem, que a noite é carnaval. Vem, amor. Fecha a fantasia, meu. Fantasia. Na manhã, na manhã. O que é que a gente tá? É carnaval. Eu tô no carrinho. Se jogou no bloco, né, cachorra? Amor, me ensina a ficar destruída assim, porque em anos de folia, eu nunca fiquei tão arrasado assim como você. Não preciso te ensinar a ficar arrasado, porque você já nasceu arrasado, entendeu? Seu projeto de ser humano. Dá licença que eu quero entrar na minha casa. Não fala comigo não, que eu tô com ódio. Ué, cansou de pular carnaval? Não pulo carnaval, carnaval que pulou em cima de mim. Eu tava tentando chegar na minha casa, quando de repente atravessou um bloco, me jogou pra outro, atravessou outro, me jogou pra outro. De repente me jogaram xingi, me jogaram refrigerante, me jogaram tudo que tinha. Eu canso só sair desse inferno. Para, para, para. Se você não vai no carnaval, o carnaval vem até você, gata. Como assim? Você tá querendo dizer o que com isso? Vai chegar algum bloco aqui na vila? Amor, não tá sabendo. Não vai chegar um bloco na vila. O bloco vai sair daqui. Rick e Violeta tão organizando o bloco do Lulu. Vai bombar, gata. Você tá maluca? Bloco do Lulu? Ah, não vai mesmo. Eu vou tomar um banho e vou acabar com essa palhaçada. Só daí. Ih, que louca. Esqueçadinha. Vai, carnaval. Lulu, 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 Lulu. Violeta, nossos ingressinhos, tá? Para a Frisa. Como é que estão os preparativos aqui para a festa de carnaval? Bom, bonito eu já sei que não tá, que eu já vi. Tá tudo aqui já, já tá o som tá ali, já tá, as coisas já estão aqui, preparadas, máscara, cepetina. E aí, famoso? Vai ter famoso? Famoso, famoso. Global eu não conseguia. Consegui um elenco B do Multishow. Paulo Gustavo, Cate Secador, aquela que falava, tá pagando na Globo. Monique e Fradique, que era a Paquita, a Taíde, o Verde, consegui a Luísa Perissé, que vem aqui no Multishow, dá uma ajuda para o Paulo Gustavo, tá assim, mas já, daqui a pouco já tá indo para a Globo, já tá no sucesso no Outbound. Olha aqui, então fechou. Então a gente bota a música e vamos embora para essa Pucay. Foda. Rik, preciso te contar uma coisa. Ih, não posso, não posso. Não, 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 não. Aí não. Eu tô fazendo um monte de coisa para você, eu não posso, eu tô enrolado. Vamos embora, vamos lá para a tua casa. Me dá aqui a chave, que eu vou te prender lá dentro, vou deixar você por anos lá. É, e olha outra coisa, fica aqui com a sua fantasia, tá? Bota direitinho, porque você vai ficar por muito tempo com isso. Arruma o cabelo, arruma o cabelo. Tá excelente já, ó. Pronto. Pronto. Sabe por que vocês estão empenhados? Eu tô muito empolgado. E sabe quem vem hoje para o nosso bloco? Amado Amoroso. Amado Amoroso. Ai. Ai, você foi tão bacana. Gente, eu fui impressionado, porque essa vila parece uma vila de boneca. Parece um cenário de multichoke. Rick, eu quero te apresentar, amado Amoroso, o maior jurado da Cuica de Ouro. Cuica de Ouro? Cuica de Ouro? A Cuica de Ouro, desculpa, eu não sou para apresentar. A Cuica de Ouro é um prêmio que a gente faz, assim, para os melhores blocos de carnaval de rua, do Brasil, que a gente busca a brasilidade, tá? Que é para a gente simplesmente pegar essa brasilidade e dar para a pessoa que ganhar simplesmente uma coisa fortíssima que eu vou falar agora, que é um prêmio, gente. Olha isso, coisa impressionante. 100, olha que forte. 1.000, olha que pesado. Reais. Sim. Oi, Cuica. Como é que você está? Tudo bom, Amaro? Oi. Falei que você é de hirência também, menina, eu gostei dessa roupa. Obrigada. Tá malhando o dente? Dá licença, oi, tudo bem? Eu sou Violeta. Normalmente, eu ia te oferecer meu corpo, mas eu não vou, não vou oferecer.